Em primeiro lugar, eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o ENT com esse trabalho que estão fazendo, que com certeza tem muito a acrescentar não só ao meu trabalho, mas ao esporte em geral, não só do Brasil, mas inicialmente para o nosso país. Então, obrigada pela iniciativa que vocês estão tendo, obrigada por eu poder ser pioneira nisso. Então, como todo mundo sabe, para você ser um atleta de alto nível, você tem que treinar forte e você depende de uma equipe toda fazendo parte para te ajudar nisso. O que acontece é que muitas vezes a gente treina como a gente acredita ser certo, só que a gente não tem nada fundamentado do que realmente a gente está precisando, como realmente está o nosso corpo e alguma coisa para direcionar isso. Então, eu acredito que com essa nova tecnologia, a gente vai conseguir ter uma visão muito melhor, dar um direcionamento melhor no treino. Isso daí vai fazer a nossa performance física aumentar muito mais rápida, já que está sendo direcionada da maneira certa.